Fala galera do canal Tecnologia Radioativa, hoje quem fala é o Pedro E aí galera, hoje eu vou estar trazendo uma nova aí pra vocês Como atualizar o Grand Prime para a versão do Android Lollipop 5.0 A versão do Android 5.0 Lollipop, como vocês estão vendo, a versão Lollipop Bom pessoal, um método bem simples e rápido Lembrando que a versão aí ó, é o número do modelo G530H É bom que vocês só façam do G530H pra não ocorrer nenhum erro aí no aparelho Vale também ressaltar que eu não sou responsável por qualquer dano no seu aparelho Então é bom ter em mente que vocês quando for fazer isso, façam por conta própria Bom, vale também avisar que a bateria tem que estar no máximo com a carga de 50% Eu acho que estou com 73% já pra vocês perceberem aí Bom pessoal, então vamos lá Com o aparelho desligado Vocês vão dar um reset no aparelho Aí vamos lá primeiro Vamos colocar o aparelho após ele desligar Vamos colocar o aparelho em modo recovery O volume para cima, power e home Primeiro o volume para cima e power e depois Segura aqui, quando soltar você pressiona o home e o pra cima Segura por alguns segundos até o aparelho aparecer essa tela, solta Pronto, aqui já estamos no modo recovery Não podemos navegar com toxin, é só o volume para cima ou para baixo Vocês descem aqui e vem a pre-update Data, factory, reset O IP data, factory, reset na verdade Seleciona com o power Depois desce novamente e seleciona com ele E é isso Bom, após ter feito isso Vocês esperam o aparelho formatar E depois vem o IP cache partition lá embaixo Depois seleciona com o power novamente Depois selecionar aqui o cachê Vocês em reboot external seleciona com o power Pronto, o aparelho vai reiniciar por completo Apagar todos os arquivos que tem Caso você tenha algum Em semana da hora ele vai voltar novo de fábrica Bom, isso requer alguns minutos pessoal Vou deixar aí, é só esperar Vou dar uma pausa no vídeo e já volto Só esperar aí reiniciar Bom pessoal, após ter feito isso ele vai reiniciar aqui Com a linguagem meia Deixa eu diminuir o brilho aqui Você selecionar a linguagem português Tá um pouco difícil de enxergar aí Mas dá pra vocês fazerem isso claramente Depois colocar em português Se eu iniciar, é só configurar essa parte pessoal Seguinte OUni Anego Apois Apois Póis Apois Apois Copis Apocal Apois Apois Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto